Raul Ian Paiva versus Sean O'Malley, ou seria Sean O'Malley, fica aí o questionamento, mas enfim, eu achei que essa luta fosse bem mais parelha do que ela realmente foi, o Sean O'Malley acabou dominando ela, mas eu pensei que o Raul Ian pudesse ter um pouco mais de sucesso, se ele, com base naquela luta que ele fez contra o Kyler Phillips, também era um cara criativo, com mão pesada, e que o Raul Ian conseguiu vencer, misturando as ações ali, a luta agarrada com a trocação, mas o Sean O'Malley provou que ele tá um nível acima disso, que ele é um cara mais inteligente, e o Raul Ian realmente não conseguiu se aproximar ali, não conseguiu encaixar golpes eficazes, e acabou que não foi um negócio pro, foi um boneco pro Sean O'Malley fazer a demonstração de golpes dele, porque o brasileiro acabou não conseguindo fazer nada efetivo, realmente. A princípio, os dois estavam trocando muitos golpes no vazio ali, se estudando muito no primeiro round, mas logo o Sean O'Malley começou a soltar bons golpes retos, bons diretos, bons jabs, jabs bem duros, que fizeram o brasileiro começar a temer o soco da mão da frente, né, e, por sua vez, o Raul Ian tava acertando alguns chutes ali, chutes na panturrilha, né, que é o ponto fraco aí do Sean O'Malley, com suas panturrilhas subdesenvolvidas, então, tava se mostrando ali que poderia ter algum, algum, o brasileiro poderia achar algum sucesso, mas não foi isso que aconteceu, né. A luta estava equilibrada, até que o americano, ele fintou o jab, que o brasileiro tava temendo, né, por ter levado vários golpes desses, e entrou com, ele fintou o jab, fazendo com que o brasileiro baixasse a mão da frente na tentativa de aparar o golpe, e logo em seguida ele entrou com a direita, entrando, usando essa brecha que ele fez quando baixou a mão, e deu um, entrando com um cruzado de direita que derrubou o brasileiro de forma bem contundente. E dali pra frente, o brasileiro entrou no modo de sobrevivência, né, mas o O'Malley não teve piedade, e bateu até sentar o Raulian, fazendo com que o árbitro interrompeça o duelo. Realmente, é um tanto frustrante, pra quem acompanha o Raulian, né, e ele tava com uma sequência de três vitórias consecutivas, e essa última sobre o Kyler Phillips tinha sido muito boa, então, tinha criado uma certa expectativa aí pros fãs do nortista aí, mas, infelizmente, o Raulian vai ter que voltar algumas casas pra trás aí, rever a estratégia dele, e, enfim, o O'Malley também é um cara muito bom, né, como se o Raulian tivesse feito nenhum erro particular, é que ele deixou jogar muito o jogo do O'Malley, né, ele tinha que ter imposto mais o jogo dele, não ter caído nessas pintas, assim, que acabaram levando ele à derrota, né, e, como eu falei, não dá pra confiar na raça. Ele podia ter, por exemplo, buscado a queda, né, buscado o jogo de... as catadas de perna, mas o problema é que a luta virou a chave muito drasticamente, né, tava até equilibrada, beleza, o Raulian tava tomando uns socos, mas ele tava acertando uns chutes, e, de repente, virou, assim, de uma forma que, em um segundo, o Raulian tava tranquilo, no outro, ele tava caído no chão, semi-localteado, então, realmente, foi... é difícil apontar o dele e falar que a culpa é dessa e dessa estratégia, foi que, de fato, o Sean O'Malley teve uma performance decepcional. E, daqui pra frente, o americano deve pegar algum ranqueado, né, porque, pelo amor de Deus, né, o UFC cozinhando esse menino aí, não deixando ele... essa... o Raulian e o Chitovera foram os únicos caras mais... mais competitivos que o... que o O'Malley enfrentou, então, nada mais justo do que colocar ele contra uns caras mais... mais competitivos também, né, agora no ranking. Ele poderia pegar, por exemplo, o Song Yadong, né, o chinês, que é o décimo quarto listado na divisão dos 61 quilos, um cara trocador também, mas que tem um jogo de solo, é exigido do Sean O'Malley uma boa defesa de quedas aí, um bom jogo de solo se a luta chegar aí pro chão. ou ele também pode pegar o Rafael Assunção, que é um cara que já tá meio decadente, já não tá... tá longe do áudio, né, inclusive foi no coqueciado pelo Cody Garbrandt, que também competiu nesse evento. Mas é um cara complexo também, é um bom de jiu-jitsu, bom de trocação, então é uma boa... é uma boa medida pra ver em que nível o garotinho do Dana, o garotinho de ouro do Dana, o Sean O'Malley está. Então é isso, galera, essa análise vai ficando por aqui, mas não deixe de deixar o seu like aí, rapaziada. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque assim o YouTube vai mostrar esse vídeo pra mais gente, e mais gente vendo esse vídeo, mais o canal vai crescer, mais vídeos vou poder fazer, mais conteúdo vou poder produzir, se eu conseguir monetizar o canal. Então se você quer me ajudar nessa... nesse meu objetivo de me dedicar mais da minha vida à produção de conteúdo sobre mim, que é um negócio que eu adoro, por favor, dá uma curtida aí, compartilha também esse vídeo, compartilha o canal com quem você acha que pode curtir esse conteúdo, e comenta aí o que você achou desse combate, o Sean O'Malley vai pra frente, vai ser o futuro campeão do UFC, o que você acha? Deixe os seus comentários aí. Valeu, abraços.